O carro não veio, mas nós chegamos, né? É bonito demais. É nesse Hernani, na área. Nesse Hernani, aí você sai aqui, olha como é que é feio, o negócio é horrível. O negócio é horroroso. Esse furou, esse furou aqui pra criança, né? Olha o gaviãozinho ali, olha. Olha o gaviãozinho, hein? Isso aqui é demais, né, velho? O furou, olha o visual do furou. Ih, meu joelho tá ruim, cara. Meu joelho tá fudido, velho. Porra, eu tô fudido. Temos que ir lá pegar o carro de moto que caiu o tronco no meio do caminho. Vê esse pica-pau, olha lá. Não, tem que pegar pra cá, filma pra cá, cara. Fica com o ângulo que é maneiro, fica em pé aí, fica em pé aí, isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, olha pra cá agora, isso. Aí. E aí, rapaz, vou botar no YouTube. Vou meter no YouTube esse filmão, olha lá. O furouzão. Aí, pica-pau. Aí. Chegamos que chegamos, olha lá. Isso é lugar de bacana, rapaz. O lugar mais bonito que esse aqui não tem, não. Olha aí, que lindo, ó. E aí, o lugar mais bonito que esse aqui não tem. O lugar mais bausto en quando você está com o clearly do caminho do meio marco. Olha aí. Deixa eu dar o caminho pero falso cho co chás. Vamos lá! Olha aí.